Começou hoje o período de inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e esta edição tem mais vagas para os candidatos. 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior estão disponíveis pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para os estudantes que fizeram o Enem 2015. Esse ano são mais de 6.300 cursos, 12% a mais que na última edição. Até a tarde desta segunda-feira, cerca de um milhão de candidatos já tinham feito a inscrição no Sistema. Estamos tendo um volume de quase 100 mil acessos por minuto, que é um número muito grande. E agora os jovens, a partir do segundo dia, a gente começa a divulgar a nota de corte, toda noite a gente vai dar nota de corte. E cada estudante agora vai ter a sua, cada participante, a sua estratégia. Nós já divulgamos as vagas com antecedência para que eles pudessem pensar. E aí ele vai ver onde é que ele pode entrar e o que interessa entrar. Então, boa sorte. Seja inteligente na sua escolha e espero que ele consiga o que ele queria. Agora, entra bem quem estuda. Os cursos de engenharia têm o maior número de vagas ofertadas, seguidos por pedagogia e administração. A região Nordeste é a que conta com mais oportunidades. São mais de 90 mil vagas. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, que podem ser mudadas até o fim das inscrições. Pensando num futuro melhor, a cabeleireira Elisa aproveitou a hora do almoço para se inscrever no SISU. O objetivo dela é começar a faculdade ainda este ano. Já fiz a minha inscrição aqui no Cessatura em Letras. É um curso bom, é interessante e eu pretendo fazer ele para concurso público, trabalhar na área pública. E quero aproveitar minhas cotas aí, né? Para negro, escola pública, que eu estudei na escola pública. E a concorrência é menos, né? A concorrência está ótima, está boa. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada vão até a próxima quinta-feira, dia 14, às 11h59 da noite. O resultado da chamada única será divulgado em 18 de janeiro. Os candidatos selecionados vão fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26. Quem não for selecionado pode participar da lista de espera de 18 a 29 de janeiro. E nesta segunda-feira, o Ministério da Educação divulgou dados sobre os resultados do Enem 2015. O desempenho dos estudantes na redação foi considerado positivo pelo Ministro da Educação. 1 milhão e 400 mil participantes tiraram mais de 600 pontos nessa prova, que teve como tema a violência contra a mulher. O Brasil, infelizmente, tem estatísticas alarmantes em relação à violência. Apesar da Lei Maria da Penha, do fortalecimento do trabalho do Ministério Público, da Delegacia da Mulher, do trabalho da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a violência persiste. E nós verificamos, em muitas redações, depoimentos, que podem ser depoimentos, não temos total segurança sobre isso, muito preocupantes de pessoas que foram assediadas, culpradas ou que foram testemunhas de casos de violência. O que nós estamos dizendo para essas mulheres, e aquelas que não fizeram o Enem, mas foram vítimas, ou que são testemunhas que tomem uma atitude. Nós estamos divulgando, pedindo a vocês que façam isso, o número 180, a Central de Atendimento à Mulher, que só o ano passado recebeu mais de 634 mil atendimentos. Damos o número do telefone e o e-mail do Ministério Público Federal, especializado nesse atendimento, e da Secretaria Nacional de Políticas para a Mulher, também especializada.